Acabou de terminar aqui o seminário com os corosos embaixadores da Espanha, um seminário incrível que realmente lotou mais de 500 pessoas aqui nesse seminário. Realmente um negócio incrível que você só pode ter certeza participando, estando aqui para você ver o tamanho dessa oportunidade. Não fique de fora, participe para que você possa ter, sentir toda essa emoção, essa explosão de crescimento que está tendo aqui no Brasil. Estamos falando da maior oportunidade do mundo. É isso que te aguarda, tudo isso é para você, basta você acreditar que merece algo melhor. Obrigada. 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 Obrigado.